TJ ou FRJ nas eleições de 2022. Os eleitores que vão às urnas desde domingo enfrentam longas filas em alguns locais de votação. O principal motivo, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, é na hora de fazer a validação ou cadastramento da biometria. Nesse ano, a Justiça Eleitoral faz uma iniciativa de importar dados de alguns sistemas de trânsito, como o DETRAN ou o SENATRAN, para evitar que o eleitor tenha que ir até um cartório e fazer esse cadastro. Como é esse processo? O eleitor vai até a sessão e, caso o mesário observe que há dados para serem verificados, são realizadas até quatro tentativas. E é exatamente nesse processo que está causando essa lentidão nas filas. O TRE ainda informa que esse procedimento, apesar de causar um transtorno, essa espera nas filas, vale a pena porque garante a segurança na hora do voto, na hora da votação. A expectativa do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é de que até 2026, esses dados de todos os brasileiros estejam cadastrados no sistema. Agora há pouco aconteceu uma coletiva aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, onde o desembargador, o presidente Elton Lemes, informou que caso, até as cinco horas, quando encerram as votações no Brasil, ainda tenham eleitores para realizarem seus votos, haverá distribuição de senhas para que esses eleitores consigam exercer não só o seu direito, mas o seu dever ao voto. Eu sou o Pedro Guimarães, da sede do TRE do Rio de Janeiro, para o TJUFRJ Especial Eleições 2022.